Voltamos aqui para o Mais Saúde e já tem mais uma pergunta para o doutor Fernando Binha. Quem está perguntando, doutor, é o Wesley do bairro Pedro Costa. Ele diz o seguinte, tenho 15 anos e ainda não tomei a minha vacina que é da idade obrigatória para 15 anos. Então ele quer saber se ele pode tomar agora essa vacina contra a gripe e a obrigatória de 15 anos. É o Wesley. É, nesse caso Wesley, você toma a sua vacina de 15 anos, que é obrigatória do seu cartão de vacina, e não tem necessidade nessa faixa etária sua de tomar a vacina contra a gripe. Vamos frisar, a vacina contra a gripe é para uma população mais suscetível à gripe, que são crianças de 6 meses a 2 anos, as gestantes e os adultos acima de 60 anos. Crianças com menos de 6 meses, estudos já feitos, eles mostraram que a eficiência não é tão boa. É de 6 meses em diante. Por isso, de 6 meses a 2 anos, gestante e acima de 60 anos. A sua faixa etária, seu organismo tem boa proteção. Pode ficar tranquilo. E doutor, agora é uma novidade essa vacina contra a gripe para as crianças também? É a primeira vez ou não que a campanha engloba essa faixa etária, que é nova? Na verdade é o seguinte, agora a medida que foi melhorando a qualidade, inclusive da vacina, então permite que você já esteja fornecendo nessa faixa etária de maior risco. E é importante lembrar isso aqui. Isso não quer dizer que você não pode ter amanhã uma gripe por outro tipo de vírus, ou um resfriado, coisa desse tipo. Agora a próxima pergunta é da Olésia, ela mora lá no bairro do Corintinha. Ela disse o seguinte, minha neta tem asma e fica muito gripada. Ela pode tomar a vacina? Ela deve ter essa idade, né? Seguramente, se essa criança estiver na faixa etária de 6 meses a 2 anos, ela vai tomar a vacina. Se ela não estiver nessa faixa de 6 meses a 2 anos, for uma criança que tem uma idade maior, 4 anos, 5 anos, e o pediatra achar que essa criança é importante tomar a vacina, ele vai dar uma cartinha de indicação e a criança vai ser vacinada. É só fazer a consulta com o seu pediatra. Falando, você falou agora há pouco sobre resfriado. Existe uma diferença entre gripe e resfriado? Existe, são duas doenças distintas. O resfriado é causado por um tipo de vírus, o mais comum deles é o rinovírus. E a gripe é causada por um outro tipo de vírus que é a influenza. A influenza, ele acama a pessoa. A pessoa tem febre alta, dor no corpo, um mal estar. O resfriado, tosse, pode ter até pneumonia e uma influenza pode até matar, levar à morte. O resfriado é o rinovírus. Causa mais o nariz escorrendo, uma tosse leve e a garganta fica raspando um pouco. É um vírus mais brando, é um vírus menos agressivo ao organismo. E a vacina contra a gripe ajuda a não ter resfriado? Não protege contra o resfriado. Protege exclusivamente contra a gripe. Ok. Próxima pergunta é da Célia Pinheiro, que sempre participa aqui do programa com a gente. A Célia quer saber, doutor, se quem está com catapora ou cachumba se pode tomar a vacina. Na verdade é o seguinte, o indivíduo quando ele está com catapora, de certa forma ele está imuno, um pouco imuno, deprimido, porque o anticorpo está brigando contra o bichinho da catapora. E ele está na faixa etária de receber a vacina. Tudo bem, o que o posto de saúde vai fazer? Espera melhorar, secar as novas lesões, volta lá depois e toma a vacina. Precisa ser durante a infecção, né? Já está o corpo tudo tomado, poçando e ainda vai ficar mais um furo no pintadinho. Toma depois. Melhor esperar. Tem essa tolerância no posto. Tá certo. Bem, agora a gente vai para mais um intervalo, rapidinho. Voltamos para fazer o sorteio dos brindes e para mais algumas orientações aqui do nosso convidado, doutor Fernando Binha. Então não sai daí que a gente volta já.